Alain Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1865 Notas bibliográficas Pluralidade das existências da alma Por André Pesani, advogado na Corte Imperial de Lyon Esta obra, anunciada há algum tempo e esperada com impaciência acaba de aparecer na livraria dos senhores Didier e companhia Todos os que conhecem o autor, sua vasta erudição seu espírito judicioso de análise e investigação não duvidam que esta grave questão da pluralidade das existências fosse por ele tratada de acordo com a sua importância Sentimos-nos felizes ao dizer que ele não falhou em sua tarefa Entretanto, não se empenhou bastante em demonstrar pelo seu próprio raciocínio essa grande lei da humanidade embora se devotando a ela por mais douto que seja é modesto, muito modesto mesmo o que raramente é corolário do saber diz que sua opinião pessoal pouco pesaria na balança razão que o levou a apoiar-se mais nas dos outros que na sua ele quis demonstrar que esse princípio tinha sido entrevisto pelos maiores gênios de todos os tempos que é encontrado em todas as religiões por vezes clara e categoricamente formulado muitas vezes velado sob a alegoria que implicitamente é a fonte primeira de uma imensidade de dogmas prova por documentos autênticos que a teoria da imortalidade e da progressão da alma fazia parte do ensino secreto só reservado aos iniciados nos mistérios nesses tempos recuados ele poderia ter utilidade como o demonstra ao ocultar do vulgo certas verdades que as massas não estavam maduras para compreender e que as teriam deslumbrado sem as esclarecer sua obra é, pois rica em citações desde os livros sagrados dos hindus dos persas dos judeus dos cristãos os filósofos gregos os neoplatônicos as doutrinas druídicas até os escritores modernos charles bonnet e como conclusão e última expressão os livros espíritas os filósofos gregos nesse vasto panorama ele passa em revista todas as opiniões as diversas teorias sobre a origem e os destinos da alma a doutrina da metempsicose animal é aí tratada largamente e de maneira nova demonstra que a pluralidade das existências humanas a precedeu e que a transmigração em corpos de animais não passa de uma derivação alterada e não o princípio era a crença reservada ao vulgo incapaz de compreender as altas verdades abstratas e como freio às paixões a encarnação nos animais era uma punição uma espécie de inferno visível atual que devia impressionar mais que o temor de um castigo moral no mundo espiritual eis o que a respeito diz Timeu de Locris que Cícero garante ter sido o mestre de Platão abre aspas se alguém é vicioso e viola as regras do Estado é preciso que seja punido pelas leis e pelas censuras deve-se ainda apavorá-lo com o medo do inferno pelo temor das penas contínuas dos castigos e pelos terrores e punições inevitáveis que são reservadas aos infelizes criminosos no interior da Terra louvo muito do poeta jônico homero por haver tornado os homens religiosos por fábulas antigas e úteis porque assim como curamos os corpos com remédios mais drásticos se não cedem a remédios mais suaves assim reprimimos as almas por discursos falsos se não se deixarem levar pelos verdadeiros é pela mesma razão que se devem estabelecer penas passageiras baseadas na crença da transmigração das almas de sorte que as almas dos homens tímidos passem depois da morte por corpos de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias as almas dos assassinos por corpos de animais ferozes para aí receber sua punição as dos impudicos pelo corpo dos porcos e javalis as dos inconstantes e dos levianos pelos dos pássaros que voam nos ares as dos preguiçosos dos indolentes dos ignorantes e dos loucos pela forma dos animais aquáticos é a deusa nêmesis quem julga todas essas coisas no segundo período isto é no círculo da segunda região em torno da terra com os demônios vingadores dos crimes que são os inquisidores terrenos das ações humanas e a quem o Deus condutor de todas as coisas conferiu a administração do mundo cheio de deuses de homens e de outros animais que foram produzidos segundo a imagem excelente da forma improduzida e eterna fecha aspas ressalta daí e de vários outros documentos que a maioria dos filósofos professava ostensivamente a metempsicose animal como um meio já que eles próprios não criam e tinham uma doutrina secreta mais racional sobre a vida futura tal parece ter sido também o sentimento de pitágoras que como se sabe não é o autor da metempsicose foi apenas o seu propagador na Grécia depois de a ter encontrado entre os hindus aliás a encarnação na animalidade não passava de uma punição temporária de alguns milhares de anos mais ou menos conforme a culpabilidade uma espécie de prisão da qual a alma ao sair entrava na humanidade a encarnação animal não era pois uma condição absoluta aliando-se como se vê a reencarnação humana era uma sorte de espantalho para os simples muito mais que um artigo de fé entre os filósofos assim como se diz as crianças se for desmás o lobo vos comerá os antigos diziam aos criminosos tornar-vos eis lobos a doutrina da pluralidade das existências emancipada das fábulas e dos erros dos tempos de ignorância tende hoje de maneira evidente a entrar na filosofia moderna abstração feita do espiritismo moderno porque os pensadores sérios aí encontram a única solução possível dos maiores problemas da moral e da vida humana a obra do senhor Pesani vem pois muito a propósito projetar a luz da história sobre essa importante questão ela poupará pesquisas laboriosas difíceis e muitas vezes impossíveis a muita gente o autor não a escreveu do ponto de vista do espiritismo que nela só figura de maneira acessória e como ensinamento escreveu-a do ponto de vista filosófico de maneira a abrir as portas que lhe teriam sido fechadas se tivesse imprimido a essa obra a etiqueta de uma crença nova é o complemento da pluralidade dos mundos habitados do senhor Flamarion que por seu lado vulgarizou um dos grandes princípios de nossa doutrina sem dela falar expressamente voltaremos a obra do senhor Pesani servindo-nos de várias de suas citações do senhor do senhor do senhor Obrigado.